Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou compartilhar essa ideia com vocês, tá? Então pra quem, tipo, médico, esse tipo de coisa, marcenaria, artesanato e tal, fica aí essa ideia, tá? Que seria uma luminária nesta configuração, beleza? Eu não estou fazendo uma luminária, foi uma ideia que me surgiu enquanto eu estava fazendo alguns nichos, então ali são vários nichos que estão empilhados, eles estão esperando secar a cola e, tipo, está sem fundo e tal, e surgiu essa ideia, tá? Acho que eu já vi algo semelhante, mas não nesse material. Eu vou acender ali a luz, mas o material que está sendo utilizado aqui é o USB, tá? A placa de USB, que até então muita gente tinha um pé atrás para a utilização disso em tipo decoração, peças e tal, mas se você procurar aí em imagens, por exemplo, no Google ou Pinterest, você vai ver que tem bastante coisa agora aparecendo com a utilização desse material, então são tendências, tá? Eu achei que ficou muito legal mesmo, até mesmo assim, digamos, por uma luz branca, uma luz que não tem nada a ver com cor. Agora aí vai do gosto de cada um, né? Se quiser, tipo, adequar a um tema, utilizar um LED vermelho, um LED azul, um LED verde ou para quem gosta mesmo de cores, colocar um LED em cada uma das caixas com cores diferentes seria bem legal o efeito que causaria na hora de ligar, tá? Mas, ainda assim, para uma ideia bem simples, você chegaria nessa configuração, tá? Você chegaria nessa configuração e simplesmente utilizaria uma lâmpada comum, tá? Uma lâmpada comum de LED, tá? Uma lâmpada comum de LED, já que assim, as lâmpadas, aquelas que então utilizavam incandescente, não, eram aconselhados em lugar fechado e que a composição é madeira, beleza? Então descarte essa possibilidade. Já agora as lâmpadas de LED, mesmo essas comuns aí que você utiliza em casa, elas têm um, tipo assim, um nível de aquecimento muito baixo, tá? Então não tem problema algum. Mesmo ali é um espaço significativo, né? Não está tão fechado assim. Mas ela já não esquenta, não tem esse perigo, esse problema, tá? E também, já outra ideia, seria bem legal se fosse uma, digamos, uma torre bem grande, de um, na questão de colocar como uma luminária decorativa, ficaria muito top, tá? Então fica aí a ideia, beleza? Então como eu disse, lembrantos aqui, não é luminária, foi a ideia que surgiu, mas são simplesmente nichos, tá? Então, se fosse para ser utilizado como, de fato, uma luminária, poderia sim fixá-los entre si aqui, seja colando, parafusando, ou até mesmo, é uma boa ideia esse fato de ficar, tipo, solto, por assim dizer, porque a pessoa poderia, digamos, mudar a configuração de posicionamento aqui, ó, de como ela quer essa torre da luminária, tá? Mas, no efeito, para a maioria das causas, para os descuidados que pode esbarrar, seria legal que, de fato, tivesse fixa, tá? Mas fica essa ideia, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?